Na noite do dia 31 de outubro, na comunidade Rancho dos Moços, aqui no discípulo de Pentecoste, a adolescente Maria Vanusa saiu de casa com os documentos e alguns pertences dizendo que iria passar a noite na casa de familiares. E não foi. Ela desapareceu. A senhora Antônia Marta assinou um conselho tutelar para que fossem realizados os devidos procedimentos cabíveis. E também veio aqui no estúdio do blog Notícias de Pentecoste para fazer um apelo. Relembre! Um sofrimento muito grande, porque a avó dela está sem poder comer, sem dormir, preocupada, não tem nem informação. Já está com três ligações, que liga para a mãe quando a mãe vai atender, faz só escutar a voz, não fala. Liga com o potencial, sem ver o número. Conselho de telefone funcionado, que eu chamei para ajudar, também nessa busca também, para encontrar ela. Me ajude, né? A gente foi para fazer esse favor, né? Que é uma pessoa que está sofrendo, né? Mãe, né? E quer ver ela de volta. Que seja achada, né? Que ela de onde já tinha que ligue para a família aqui, né? Saber. E que se ela estiver com esse cara, com esse namorado, se for namorado, que ele venha mais, venha mais ele. Que o irmão dela também está sofrendo, também. Que está sem comer, sem dormir, também. Compartilhe com as pessoas. Eu agradeço que alguém faça caridade, né? Com a pessoa que, família, né? De estar sofrendo. Após a repercussão de seu desaparecimento, a adolescente Maria Vanusa entrou em contato com a mãe, através de uma ligação telefônica, e disse rapidamente que estava em Fortaleza, na Messejana, na casa de um homem de 28 anos, identificado como Marcelo, que seria o seu namorado. E a senhora Antônia Marta está aqui para fazer outro apelo. O que ela diz, né? O nome do cara, né? Marcelo, e tinha 28 anos. Diz que estava muito bem, o cara estava tratando ela bem, né? E queria que, né? Quem está assistindo esse vídeo, nesse momento, né? Que entrasse em contato com a família. Seria muito grato. 988-35-70-75. Aqui é o número da minha irmã, que é a tia dela. Eu queria, né? Que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, quem vê ela saindo de uma casa e entrando, na Messejana, que entre em contato com a família, ligue para esse número. A gente está pedindo que dê o interesse, o nome da casa, né? Se não der a resposta, assim, que a gente vai entrar com a polícia, né? Contato com a polícia. Eu soube de uma história, né? Que uma mulher lá na Providência, uma outra mulher que disse a ela, que tinha visto ela ali no Manari, se viu ela no Manari. Aí pediu que não dissesse o nome da mulher. Aí eu não sei, né? Que ela disse que estava no Messejana não pode estar bem pertinho. Aí a gente em contato com essa pessoa que se conhecer, né? Se alguém conhece, cara. Quem faz esse favor de ver ela nessa casa, entrando e saindo, faça esse favor, que ligue para a família, que a gente agradece de coração. E o sofrimento continua, né? E ela ainda está desaparecida. A gente só fez ela, só fez ligar, disse que estava tudo bem, que a gente viu a avó e tudo, mas tudo que a avó dela, a mãe e a avó dela, quer que traga ela de volta. E que deu o interesse, de onde ela está, o interesse de onde ela mora, o nome da casa. E caso ele não der, aí o negócio a gente vai entrar com a polícia, para ser restriado o número do telefone. É, com isso pode ser crédito.